E aí, pessoal, quem será que deu uma cacetada na cabeça do Dirceu, hein? O Dirceu foi internado com um hematoma subdural, ou seja, um hematoma no cérebro. Isso é uma coisa séria. Isso não acontece assim por qualquer coisinha, não, né? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Mala Libertária, Snow e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Zé Dirceu foi internado no Hospital de Brasília, passou por um procedimento neurocirúrgico para drenagem. É exatamente o que vocês estão pensando. Tem que passar um cateterzinho pelo crânio, geralmente tem que furar o crânio, passar um cateterzinho ali para drenar uma bolha de sangue que se formou entre o cérebro e o crânio, né? Esse tipo de coisa, o que é normalmente? É quando a pessoa sofre uma pancada na cabeça séria. Pode ser um acidente de carro, pode ser cair da escada e bater a cabeça, pode ser um monte de coisa. Mas não é uma pancadinha assim de, ui, ai, bati aqui, estou com hematoma. Não, foi uma cacetada. Não falam o que houve exatamente, como que ele se machucou dessa forma, mas foi um acidente sério isso daí. E esse tipo de coisa pode ter consequências, sim, pode levar a pessoa a situações muito mais sérias nisso daí. Aparentemente não, né? Eu ia falar aqui que infelizmente não, mas... Não sei, né? Já está podendo tratar o Dirceu assim? Já está podendo, né? O cara é do mal, a gente sabe que ele é do mal. Então, infelizmente, ele sobreviveu, fez a cirurgia, parece que vai se recuperar normalmente. É o que eu falo para vocês, o mundo seria um lugar muito melhor se a gente tivesse alguns médicos menos capazes atendendo políticos, né? O Lula, quando teve câncer, por exemplo, já podia ter embarcado naquela época. Olha o quanto que o mundo sairia melhor hoje em dia com o Lula já empacotando lá em 2015, 2014, quando ele teve o câncer. O Zé Dirceu é outro, eles fizeram a operação com sucesso. Muito chato a eficiência desses médicos que tratam políticos, né? Mas, enfim, a grande questão aqui é o que aconteceu? E outra coisa assim, se fosse um acidente de carro, o pessoal tinha colocado aqui, não, ele sofreu um acidente de carro, né? Bateu com o carro, por isso que causou o hematoma e coisa e tal. Se fosse, ah, ele caiu da escada? Ah, ele caiu da escada, né? Normal, né? Não falaram nada, não disseram qual foi a causa disso daí. É o que eu estou falando, para ter esse tipo de coisa, não foi uma coisinha pequena, foi um acidente sério, foi uma batida séria que teve aí. É lógico, você pode considerar também que ele já tem alguma fragilidade inerente, uma propensão a ter vazamentos lá nas veias do cérebro dele. E se for esse o caso, meu amigo, se não foi dessa vez, vai sendo uma muito impreve. O problema todo é o seguinte, o que dá a entender nisso daqui é que alguém fez alguma coisa errada com ele, tá vendo? O que eu leio dessa notícia, o fato de não terem dito que foi, ah, ele caiu da escada e bateu a cabeça, ou ele bateu com o carro e bateu a cabeça no volante, ou alguma outra coisa equivalente assim, me faz querer crer que eles não querem que se saiba qual é a origem dessa pancada na cabeça que gerou esse problema todo aí para o Zé Dirceu, né? E aí eu fico me perguntando, né? A gente sabe que a briga lá no PT está muito forte, que a quantidade de gente na seca, né, querendo mamar ali, querendo uma tetinha estatal para mamar ali no PT, é uma quantidade enorme de gente. É uma briga feroz entre o pessoal ali, né? Será que sobrou para o Dirceu? Porque, você sabe, o Lula ouve muito o Dirceu. E o Dirceu tem uma ascendência muito grande sobre o Lula, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo o que aconteceu nesse meio tempo, é perfeitamente possível imaginar que alguma facção do PT não gostou de alguma coisa que o Dirceu falou para o Lula, e você sabe como agem esses mafiosos, né? O mafioso age dessa forma mesmo. É na base da porrada, é na base de bater na cabeça dos outros, dar uma cacetada. Então, eu não sei não, vamos ver como é que é isso daí, porque, olha só, pode ser que tenha mais coisa por trás disso daí, né? O Zé Dirceu, ele é um estrategista muito bom em termos de política, então, para o PT, seria uma coisa muito ruim se ele ficasse fora de combate. Infelizmente, como eu disse, ele parece que não vai ter nada de mais, o procedimento foi com sucesso, ele deve ser liberado, ele não tem previsão de alta ainda. Olha só, para você ter uma ideia, ele está em observação na unidade intensiva, em respiração espontânea. O que eles querem dizer com isso daqui? Que ele não está com ventilação mecânica, né? Mas, para você ter uma ideia de como que isso daí é um, assim, ele chegou a ser colocado nesse negócio de respiração automática, respiração mecânica, né? Então, agora ele já está com respiração espontânea, né? Mas o cara não está, não é bem, isso aí não foi um negocinho qualquer que aconteceu com ele, foi um negócio grave. E se o Dirceu estiver fora de combate, você pode ter certeza que o Lula vai sofrer em termos de falta de inteligência política, de falta de capacidade de organização. Há quem diga que essa grande ação lá em Brasília, entre STF, mídia tradicional, envolvendo até PSDB, PMDB e coisa e tal, essa grande, porque a gente sabe que teve alguma coisa lá, né? Para decidir tornar o Lula elegível de novo, decidir um monte de coisa, fazer de tudo para acabar com o Bolsonaro. Todo esse movimento, segundo dizem, foi costurado por ele. Eu não sei, não tem nenhuma evidência disso, mas que não seria algo estranho de se imaginar, não seria, né? O cara tem uma habilidade política grande, é um cara que realmente faz a diferença. Dessa forma, ele desfalcando o governo Lula, já é mais uma coisa positiva. Olha que coisa, né? Tomara que ele não se recupere. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.